Olha a chance, o gol! Gol! É do último! Cris, 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 Cris! Com o palito na frente, olha a chance, vai pintar mais um! Gol! É do último! Golaço sensacional! Dele de novo! Cris, Cris, Cris! Aumenta para o último! Golaço, está aí ele! Camisa número 11, Cris! É sabendo os aplausos da torcida! Você vê no replay o golaço com categoria! Bateu com a canhota! Está aí a bola viajando, é perigo de giro de cabeça! Gol! É do último! Golaço sensacional dele! E aí E aí E aí